O engano se engançou no cortesia Estava lá, morto e posto, desregraço Onze tiros, pisaram a avaria E o morto já estava, não foi amado Onze tiros, e não sei por que tanto Esses tempos não são franinharia Não fosse a vez aquele que outro ia Eu dormi em morrer, amassinado O seu canto não é só que é ruim Tem dias no ferreiro abandonado Tô tentando, dizia-se a gente Quantas vezes se leu, só nesta semana Essa história contava assim por cima A verdade não viveu A verdade não viveu A verdade não viveu A verdade Amém. Amém.